Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Kate e hoje é dia de gravar mais vídeo aqui para o canal. O vídeo de hoje é um vídeo que eu estava muito ansiosa para gravar para vocês porque é um vídeo de inspiração de looks para o Lollapalooza. O Lollapalooza é um festival que acontece no finalzinho do mês de março. Então, se você vai num festival e não sabe que look usar, quais são as peças que são tendência no momento, assistam esse vídeo porque eu vou mostrar várias dicas para vocês. No final eu vou falar um pouquinho sobre a loja, sobre as promoções e tudo mais. Então, espero que vocês gostem. Se gostarem, não deixem de deixar o like, se inscrever no canal e bora lá! Então, gente, esse é o primeiro look. Eu estou usando aqui essa regatinha linda de veludo que é super tendência e dá uma pegada super glam rock para o seu look, que realmente é o espírito do Lollapalooza. Também combinei ela com uma saia de couro que fica muito justinha no couro para dar um pouquinho de cintura alta. E finalizei com um escarpão preto da Melissa, que tem esse detalhe de laço atrás. Se você não conseguir andar de salto, se você preferir outro tipo de calçado, também combina, desde que ele seja uma cor preta, ok? Que seja uma cor neutra, para combinar com o look e não ficar muito demais. De acessório, eu usei um choker e o cabelo eu deixei um do lado, que era para ficar mais roqueirinho mesmo, mas também fica ao estilo de vocês. Mas esse look ficou super glam e ficou a cara do festival. Eu também estou com uma bolsa aqui em formato de concha, que também é super tendência, com uma cor preta e dourada, gente, que fica super roqueirinho. Olha só esse look, se não é a cara do Lollapalooza. Gente, essa regatinha com taxas aqui, ó, está super em alta. Eu estou usando um top de renda, ó, de espécie aqui embaixo. Um short jeans, que é o amigo de todas as mulheres. E botinha de cano curto. De acessório, eu usei esse chapéu lindo aqui, no estilo borrô, ok? Preto. Que também está super na moda, é super tumbler. E usei o choker. O da vez foi esse, com detalhe de sereia, gente. Ficou a cara do Lollapalooza. Que bom que aqui, ele também é de um salto alto. Eu acho que por ser vestido, esse vestido de veludo, que é super tendência. Todas as garotas aí, fashionistas, estão usando. E ele fica muito bonito também, naquele estilo glam. É o que eu quero manter nesse vídeo. E eu usei ele com esse chapéu também, gente. O borrô chique, que fala. Que deu um up, né? Ele deu uma super engrenada aqui no look, pra não ficar tão básico. E esse vestido, ele é decotado nas costas. Então, ele fica muito bonito no corpo. E esse você tem que usar com salto. Não necessariamente precisa ser muito alto. Esse daqui é o mesmo, o escarpão melícia que eu usei no primeiro. E esse foi o meu terceiro look de estrelas. E esse é o último look. É um look mais facetinho, mas também super lindo. Eu estou usando a carta de shirt aqui, cheia de detalhes, ó. Tá vendo? E meio rasgadinha. A botinha. Um meu óculos de sol gatinho. E um chapéu. E também esse choque. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de inspirações de looks para o Lollapalooza. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi em parceria com a loja Meia Chique, que fica aqui na Rua do Osanio Ricardo, no centro de São Luísa dos Campos. Essa daqui é a Erika. Oi, gente. Estou aqui para ajudar vocês para virem conhecer a loja. E está muito bem a promoção na loja. Toda semana chega a novidade. E essa semana a promoção é de dois vestidos por R$149,90. Então seria louco de dois para o próximo. E eu super recomendo a Erika. Uma fofa. Está sempre no Instagram mostrando fortinha. Então vocês conseguem acompanhar. Vou deixar o Instagram deles aqui na descrição do vídeo. E se você gostou, se inscreva. Deixe seu like. Um beijo. E se você gostou, se inscreva.